Boa tarde. Eu quero falar com a professora, por favor. Ei, ele foi para o mercado esta manhã e ainda não está voltando. Qual tempo ele volta do mercado? Ele tem uma aula de 5 p.m. aqui. Você pode ir lá se quiser. Sim, eu quero. Em que sala de aula dele é a aula de 5 p.m.? Sua aula está na sala número 9. Ok, obrigada. Eu vou lá às 5 p.m.